oi gente já tô entendendo olha e mais linda e bora que hoje tem hoje pego e outra hoje tem um forrozinho vou comer mil hoje tô louca para encontrar de carlinhos para dizer bora reagir que o mundo precisa de vocês gente estão esperando o que para ter esse look lindo da Bruninha que eles clicam aqui no perfil deles e bora vai que eles enviam para todo o Brasil e aí eu fui contra essa pessoa aqui sabe eu posso cadê ela aí com o que que aconteceu eu comei o pé na bunda e faz quantos meses já Tu não tava namorando, Zona Eita, eita Dá-lhe, bumbum Eita 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 Eita